Há quem diga que eu dormi de toca Que eu perdi a boca, que eu fugi da briga Que eu caí do galho e que não fiz saída Que eu morri de medo quando o pau quebrou Há quem diga que eu não sei de nada Que eu não sou de nada e não peço desculpas Que eu não tenho culpa, mas que eu dei bobeira E que Durango Kid quase me pegou Eu quero é voltar meu corpo na rua Brincar, voltar pra gerir Eu quero é voltar meu corpo na rua Brincar, voltar pra gerir Eu quero é voltar meu corpo na rua Brincar, voltar pra gerir Eu quero é voltar meu corpo na rua Brincar, xingar, voltar e beber Eu por mim Queria isso e aquilo Um quilo mais daquilo Um grilo menos nisso É disso que eu preciso Não é nada disso Eu quero é voltar meu corpo na rua Eu quero é voltar meu corpo na rua Brincar, voltar pra gerir Eu quero é voltar meu corpo na rua Brincar, voltar pra gerir Eu quero é voltar meu corpo na rua Brincar, voltar pra gerir Eu quero é voltar meu corpo na rua Brincar, voltar pra gerir Há quem diga que eu dormi de toca Que eu perdi a boca, que eu fugi da briga Que eu caí no galho e que não fiz saída Que eu morri de medo quando o pau quebrou Há quem diga que eu não sei de nada Que eu não sou de nada e não peço desculpas Que eu não tenho culpa mas que eu dei bobeira E que Durango que de quase me pegou Eu quero é voltar meu corpo na rua Brincar, voltar pra gerir Eu quero é voltar meu corpo na rua Brincar, voltar pra gerir Eu quero é voltar meu corpo na rua Brincar, voltar pra gerir Eu quero é voltar meu corpo na rua Brincar, voltar pra gerir Eu quero é voltar meu corpo na rua